O incêndio deflagrou hoje de manhã na Serra de Montejunto, nos concelhos do Cadaval e Alenquer, o maior a atingir a área de paisagem protegida este ano. O Centro Distrital de Operações de Socorro foi montado na povoação do Pereiro, ao final da manhã, onde mais de 200 bombeiros e dois helicópteros combateram as chamas durante a tarde. O Centro Distrital de Operações de Socorro. 73 veículos e 19 corporações estiveram em campo a combater as chamas, segundo a agência Lusa. O vento, a baixa umidade e o calor dificultaram o trabalho dos bombeiros, que ao final da tarde ainda estavam no ativo. O Centro Distrital de Operações de Socorro. O Centro Distrital de Operações de Socorro. O Centro Distrital de Operações de Socorro. O Centro Distrital de Operações de Socorro.